Fala pessoal, beleza? Oi mamatinhas lindas! Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal de novo galera E hoje estamos trazendo um jogo novo pra vocês Um jogo chamado Tico Tá bom galera? Tico, ele é mais um belíssimo jogo de galinhas Aliás, ele é mais um jogo de galinhas, tá? Sim, o pessoal tá adorando galinhas O pessoal tá adorando galinhas Aliás, vamos conversar sobre... Estamos na era das galinhas Exatamente, o que tá acontecendo galera? Tem tanta gente fazendo jogo sobre galinhas, cara Eu fico feliz, mas... Sempre tem algum personagem que tem uma galinha Ultimate Chicken Horse é um jogo de galinha Esse daqui é um jogo de galinha Tico, você é o primo de 20º grau da Lilica, tá? Já conta a história No Crossy Road, você é uma galinha Atravessando a rua E você tem também, por exemplo, no Move or Dive Você tem personagem, né? Galinha Tem um personagem que você desbloqueia lá uma galinha Até agora no Cutter Rope tem um pintinho No Cutter Rope tem um pintinho Não sei, o pessoal tá adorando galinhas, cara Eu agradeço muito, não é nosso Como os pais adotivos de Lilica, amorzinho do coração Agradecemos, mas... Temos um porém Esse aqui não tem final feliz, digamos assim Esse jogo aqui, a empresa entrou em contato com a gente Eles mostraram, falaram Eu achei muito interessante Eu acho que essas empresas não tão manjando Que a gente gosta Os caras falaram Você tem uma galinha no seu canal Vê esse jogo aqui Só que esse jogo é um pouco malicente com as galinhas Vocês vão entender porque daqui a pouco Tico é um belíssimo franguinho Primo de 20º grau da Lilica Que tá tentando fugir de uma fábrica de frangos De nuggets Até aí tudo legal Muito bem, ah, que bonitinho, né Só que ele é meio... Nunca mais como nuggets agora Que foi desse jogo, entendeu? Ele é explosivo Ele é meio explosivo, gente Vamos ver como que é Os amigos podem se juntar a qualquer momento Ou seja, tem uma monestra também Ai, eu tô aqui Então vamos lá Estamos numa fábrica de nuggets E daí dá um erro na ventilação, ó Ventilation, error Initiating, system, flush Ele vai iniciar o flush do sistema E quebrou o bagulho ali E é uma saída pra nós fugir, né? E como, né, franguinhos não são nada burros É o momento de fugir Ah, eu sou a Galilha Pintadinha Você é a Galilha Pintadinha E eu sou o Chico Vamos, vamos fugir daqui, minha querida Vamos Olha o meu joinha grande E a gente pode... Só que, galera, qual que é a questão? Vamos, você já foi pro... Essa é a questão Eu fui Você se salvou na água Eu Como você pode fazer isso com o Chico, Momo? Vai bad Que é horrível Agora o Chico... Qual que é o problema do jogo, então? Aquilo não é um problema, na verdade Mas pra quem ama galinhas, talvez seja Ele é um Flappy Bird que encontra Happy Wheels Você tem toda a maledicência do Happy Wheels Juntado com a dificuldade do Flappy Bird, tá? Então, é sensacional Mas é meio maledicente com as galinhas É, porque se você tem problema com o sangue Eu não recomendo Ai, 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 ai Vem, Momo Cheguei, cheguei Perdi a cabeça, véi Eu só vi os Pintadinhos e perdi a cabeça Se tem segundos pra chegar ali Se não chegar, eu ganho de qualquer jeito a fase Nós ganhamos a fase de qualquer jeito Morreu Não, mas como eu... Você viu que eu passei a fase sem a cabeça, né? Eu vi Aprendemos que a cabeça é um item opcional A galinha sem cabeça Minha coisa vai ficando cada vez mais maledicente, né, gente? Porque não podia ser diferente no jogo Até que eu tô bom disso aqui, meu amor Você deixou sua cabeça ali de presente Ela tá de penduradinha ali, ó E aí, que coisa horrível Ali você tá vendo minha cabecinha Ai, 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 ai Sua cabecinha ali, meu amor Mas você tá bem, você tá bem Eu tô viva Ai, ai, ai Ai, meu papo Ai, ai, ai Eu tô aqui Ai, meu Deus 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 Ai, ai, meu Deus Ai, ai, ai Explodi inteira Mas cheguei Cheguei Que forte que eu cheguei Como é detalhe Tu quer fazer a dança da galinha É, a dança da galinha Meu, eu comecei já explodindo eu tudo Nossa, quase me explodiu, né? Tá, aqui pra onde a gente tem que ir, amor? Vou devagarzinho Vou devagarzinho Vou tentar ir por cima Vou tentar ir por baixo Nossa, mas por que a gente tem que fazer a pega É o ângulo que você tá Daí, pra você apoiar, ele vai muito forte Entendeu? Ah, mas é que é rato É tudo uma questão de estratégia Tipo eu, ó Cheguei, ó Tinindo ali, ó Tinindo Tá brilhando o meu topetinho Cheguei lindo lá Você saiu com a cabeça? Cheguei Essa vez eu cheguei Vem, amor Agora aqui as maledicências começam a piorar Porque nós temos uma serra Por favor, amor Nós temos uma serra Tem, tipo, milhões Olha isso aqui Olha isso aqui Quem falou que fugir da fábrica de frango De nuggets era fácil? Ninguém falou que era fácil Alá que boa Alá que boa Mamô, o objetivo é fugir da serra Você vai fazer o que eu quero ver Vem, mamô Vamos ver só Mas como você passa disso aqui, mamô? Me explica Me ensina Você tem que virar pouquinho ela Você tem que fazer uma inclinação suave Só pra ela ir pra frente Não pra ela ir pro chão Tipo você faz Boa Vai, vai, mamô Uma inclinação suave Vai, suave Isso não é muito suave Nossa, eu fui dividindo em dois Mamô Eu acho que você não é uma boa Meu Deus Tem sangue na tela tudo, mamô Olha isso aqui Olha, eu tenho sangue na tela Você não é uma boa quadruvante, mamô Meu Deus do céu Tem muito sangue Sangue de dar galinha Deixa eu salvar as galinhas Aí passei sem cabeça de novo Bati muito forte na caixa Cabeça Cabeça pra quê? Eu tenho que subir Vai, mamô Uh, tem um checkpoint aqui Nossa, morro com as suas perninhas Perdi as perninhas Perdi as perninhas Perdi a cabeça Perdi tudo Não Nossa Nossa, peraí Vai com calma Vou com calma Peraí, calma Ó, vou Batidinha Não, pera, pera Ah, velho Pô, foi suave Aquilo lá foi suave Isso aqui é suave Consegui Vai, vai, vai Vem, vem, vem Nossa, você não pode virar com ela Tem que ser tudo Como você consegue, mamô? Sério Eu tenho certa habilidade com as galinhas Elas me amam Você sabe, né? Lilica me ama Chico me ama Ele me obedece Você já As galinhas não gostam muito de você, mamô Então ninguém te obedece Mentira Fase 6 Agora nós temos um cactos No meio da fábrica Porque nós estamos no meio do oeste O banho A sua estratégia foi boa Mas não funcionou Certo, Deus Agora, agora deixa eu mostrar como é que faz Perdi os pezinhos Meu Deus, que é sério Perdi os pezinhos Tô, 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 tô devagarzinho ali Mas tô indo Tô indo Eu vou chegar Eu vou chegar O que que é? Tô sem pé Cheguei Como que você foi? Você foi deslizando o seu sangue? Eu fui deslizando Foi uma minhoquinha Também funciona Charge e em Nossa, mas começou ruim já, né? O RT Charge Puxa Puxa Você foi com uns foguinhos na bunda ali Olha Puxa É verdade Mas você já passou Passei glorioso Eu não passei Passei com pompa Passei Encostando a caixinha Passei Passei com foguinho no rabo Também Até um bolo de graça Bolo de graça Quem vai no bolo de graça? The cake is a lie The cake is a bomb The cake is a lie Aprendemos isso hoje Quer dizer, se a gente já sabe Faz muito tempo, né? Por que que a gente foi no bolo? O bolo sempre é uma mentira Olha, que mancada, velho Consegui chegar aqui Peraí, cheguei aqui Cheguei na plataforma Acho que aqui é mais fácil Boa Errei Errei tudo Eu tô aqui, amor Eu vou te esperar Vem, vamos ver se você consegue Vem, eu vou ser bonzinho Que que eu consegui ver? Que horrível isso, amor? Não Não Mamor, o objetivo é chegar lá Não é pintar o cenário de vermelho, não Não Ai, meu pescocinho lá Nossa, meu Deus Tá muito horrível essa cena Você quer que eu passe, mamor? Por que? Você não é muito boa, minha coadjuvante Não sou sua coadjuvante Nós estamos aqui embaixo Nossa, velho Nós estamos aqui embaixo Vem, vem, vem Já não basta descer Tem que pensar que se mexe Peraí aqui Ah, velho, eu pulei Não deu muito certo Mas vai, vai Mas a estratégia Ah, a galinha Não morre, não morre sozinha, não A estratégia Peraí, a estratégia é essa aqui A gente vem Fica você Fica um pouquinho mais afastado, mamor Só para Aqui, pulei Não Como que eu morri? Eu caí muito Vem, essa galinha Não, essa aqui é galinha fracota Peraí, vai Ah, não deu muito certo Desculpa aí, Tico O bom é que o Tico nasce milhões de vezes de novo, né? É, nunca morre Vai, vai, vai Passei, passei, passei Flip Ah, tá, o flip eu já aprendi A história do flip Você perdeu a sua cabeça Ah, mamor Mas é clássico, né? Que galinha que passa a fase com a cabeça? É muito mainstream Passar a fase com a cabeça Ó, você tem que passar quando não tiver com Nossa, isso é difícil, hein? Isso é muito difícil Acho que eu vou ter que passar quando tiver com o negócio Por que quando tiver com o negócio? Ou não Nossa, passei, passei linda Véi Véi, tem muitas partes ainda Você tá sem cabeça Aí vai morrer, ele Ai Ah, Léo Ai Vai, prima Corre Vem, prima Vamo Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Ah, meu, vamo, vamo Tá sem cabeça Quer dizer, tô com sorte Tô sem cabeça, tô com sorte Sem cabeça significa que eu tô mais leve Tô mais leve Vamo, vamo que eu tô mais leve Que horror Tô mais leve Tô mais leve Vem Ó, esse jogo tá rápido Galinha não voa, né? Voa, que voa, voa Voa, voa Jogo, jogo, jogo Sabe do que tá fazendo Isso nem que isso aqui é um chico É um franguinho, né? Franguinho, franguinho não voa também Vamo, vamo Vamo hoje o chai Vai o chai Dá o chai lá nos bichinhos Eu passo com estilo, ó Aqui não dá pra andar de costinha Queria andar que nem o Michael Jackson Nossa O franguinho sem cabeça Obrigado O franguinho sem cabeça, né? É a saga do franguinho sem cabeça É a saga, a lenda do franguinho sem cabeça A lenda do franguinho sem cabeça Tá, então aqui a gente pode fazer de dois jeitos A gente pode simplesmente andar A hora que isso aqui Acho que não, mamã A hora que isso aí apagava Parou, vem Agora tem que dar um pulinho Ai, chaminé Esquecinta, vai Não, mamã Se você foi um pouco afobada Foi demais Mamã, como você é esperto? Eu sou gênio, eu sou gênio Não adianta Eu vou morrer ali já Você tá bem, mamã? Tá Galinha, pintaria Está ótima Véi, tô jogando muito no Corinthians, hein? Véi, tô jogando muito no Corinthians, hein? Vou chegar inteirinho, né? Semão Vou esperar aqui Vamos ver o mamão chegar de novo, galera Vamos ver o mamão chegar de novo Você gosta de A graça do negócio é ver a quadra de vanta e tentar Ai, que dica Vai, mamão Isso, agora você espera Vai Usa o charge aí que você vai melhor Não Não, é o outro botão Segura Solta Pode usar Bom, usa de novo Usa de novo Que eu recomendo Vai Só uma rodinha Bem tranquilinha Ah, uma semente pra mim Você quer ruim Eu não minto nada Eu tenho culpa que não sei controlar a galinha É ruim Você devia ter usado Não, não adianta usar nada Vai, vai Tenta Vai Tenta de novo O charge Isso, agora você só vai controlando a queda dela Viu? Agora você vira Flip e usa o charge O charge de novo Ai, mas aqui não para Pode usar, pode usar Ela passa Vamos, chegou Vamos, chegou Chegou Oh, aleluia Vem, vem, vem Vem, prima Ê Taca, vamos, taca Pupurina É, purpurina Vem, encosta pra você, moça Eu acho que você ainda não encostou Ai, meu Deus do céu Eu não consigo encostar Ai, meu Deus do céu Me matou todo mundo Ai, meu Deus Pra você encostar Você me matou Na hora que você encostou Você explodiu tudo Não importa, ganhei Meu Deus do céu Enfim, galera De qualquer forma Esse daqui foi o Tico Um jogo de galinha Um pouco mais maledicente Do que o normal, né Com as suas influências Repwilticas aí Que mata todo mundo Mas o jogo é bem legal Se vocês gostaram Deixa aquele like Marmota maravilhoso Embaixo que a gente fica muito feliz Um grande abraço E até o próximo vídeo, gente É isso aí, galera E o jogo vai estar aqui na descrição Caso vocês queiram conhecê-lo, né Vai que você curte Esse tipo de coisa Que é inolenta, então, né Mas paciência, né As pessoas podem gostar De tudo nessa vida Quem sou eu pode julgar, né Gente, um grande beijo Como não gostar da saga Do franguinho sem cabeça Sensacional Beijo e beijo Até o próximo vídeo